Carvação feita no dia 5 de novembro de 2017, por volta das 14h30min, no domingo. Cachorro Ralph com quase 4 anos de vida e cachorro Toby com 4 meses de vida. Cachorro Ralph diz que ele é misturado com Pudu e Pitbull, misturado, mas não temos certeza que ele é misturado com Pudu e Pitbull. E Toby disseram que ele era Shipdog, mas tudo indica que ele não é Shipdog, é misturado com Shipdog. Pode ser misturado com Shipdog com Labrador ou Pudu com Labrador, mas não temos certeza. São cachorros misturados e é de Isis, cachorro de Isis. Cheio de cupinha aí, ó. Cachorro Toby Preto Cachorro Ralph Ralph nem comiu ração. Toby e Ralph Ralfinho Ralfinho Tobinho Tobinho Agora eu vou dar por encerrado esta gravação. Ok Até mais Tobinho 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 Tobinho